A salvação que tenho é de graça A cura que Jesus me deu é de graça E a morada que tenho no céu é de graça E a passagem para ir ao céu também é de graça Foi Jesus quem deu Foi meu Jesus E é só pela graça que eu irei morar Lá no céu de luz Foi Jesus quem deu Foi meu Jesus E é só pela graça que eu irei morar Lá no céu de luz Quem já bebeu d'água que Cristo dá Tem vida eterna e sede jamais terá E esta água é só em Jesus Que acha Vem meu amigo Jesus quer te dar de graça Foi Jesus quem deu Foi meu Jesus E é só pela graça que eu irei morar Lá no céu de luz Foi Jesus quem deu Foi meu Jesus E é só pela graça que eu irei morar Lá no céu de luz Só pela graça que eu irei morar Fala no céu de luz Lá no céu de luz